De vez em quando vai sempre a gravar. Bora! Tem que ir com cuidado, não é? Também eu, caralho! Eu e a gente estamos devagarinho. Vai! Aaaaaaah!!! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Diga! Não! Olha só a mão! Ah! Eu vou ir, desculpa! Puto, vou te bater, meu! Oh puto, é que eu nunca consegui pôr a pressa pra travar, caralho! Eu ia de cabeça pra baixo! Tá a filar? É, meu! Eu devias ter que pôr a pressa pra baixo, senão! Eu consigo virar pra pôr a pressa, foda-se! E agora? Começar daqui! São muitos! Ah, deixa eu te dar, ok? Ok, realmente desculpa, realmente desculpa! Ah, broke? Ok, ok, desculpa! Espera! Ainda tá monte, espera! E agora? 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 Ok, vou começar a fazer a tela F*** F*** Ok? Ok? F*** 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.